e agora vamos fazer o a cobertura né pessoal a cobertura de chocolate foi duas colheres de manteiga uma xícara de nescau uma xícara de açúcar e 6 colheres de leite eu gosto meio grossinho assim não sei como vocês gostam eu não coloco creme de leite eu coloco só só mistura assim fervo bem até desmanchar bem o açúcar fica bem brilhante eu coloco por cima ele fica meio sequinho sabe porque aquele molhado e aí e aí que bom meninas olha como ficou bolo ficou bem bom ó ficou macio ficou bem fofinho coloquei uns cobertura de granulado em cima para ficar gostoso só que dá uma criadinha né eu vou tirar ele quente porque eu fiquei ansiosa para mostrar ele para vocês no fim eu fui tirar ele quente ele dá uma quebradinha mas ficou bem gostoso já vou experimentar agora vou fazer um cafezinho para gente vamos passar um cafezinho aqui pessoal o bolinho atrás para gente tomar agora nesta manhã agora é 8 horas da manhã aqui tá para chuva tá com o tempo fechado meio estranho e vai bem um bolinho né pessoal aqui ó vai bem um bolinho de cenoura muito gostoso vou fazer um cafezinho bem gostoso e fico com essa imagem do meu cafezinho muito bom e sempre que eu for fazer alguma comida alguma coisa assim eu vou postar eu vou fazer bolinho de chuva eu vou fazer comida campeira que meu marido vai fazer eu vou fumar ele vou fazer um monte de delícias para vocês vocês vão ficar com água na boca que nem as minhas amigas do grupo lá fica um beijo para minhas amigas do grupo que agora eu avisei elas que eu acertei o canal que eu não tinha avisado ainda e espero que elas gostem beijo meninas é nóis com matos